Outubro de 1998, três homens armados saem de um batalhão da polícia militar de Goiânia para cometer um crime, roubar um carro. Um deles é... Sargento Aparecido Francisco Reis. Ele estava preso, condenado por roubo. Os outros integrantes do bando que cometerão uma série de crimes são... Eclésio Eterno Camilo Soares, preso por assassinato. E Edivaldo de Macedo Santos, jardineiro do quartel. O quarto homem do bando também é um policial militar. O nome dele... Falviro Batista de Almeida. Vai começar uma noite de terror. Como pessoas poderiam praticar crimes daquela natureza? Estupraram, mataram, roubaram. Enfim, fizeram infinidade de atrocidades. Dois homens presos dentro de um quartel da PM se juntaram a um policial e ao jardineiro do batalhão. Os quatro estavam prontos para roubar um carro. Mas a ação dos criminosos foi extremamente violenta. Durante pouco mais de seis horas, o bando roubou, estuprou e matou. Estes dois homens comandavam a ação. O presidiário Clésio e o Sargento Reis. Eles estavam presos no quartel. Mesmo cumprindo pena por roubo, o Sargento Reis se considerava livre para sair na hora que bem entendesse e com o próprio carro. O Reis era um excelente funcionário. Eu não sabia da vida dele antes. Vi ele lá como um sargento. Cheguei, achei muito disciplinado, muito gentil, trabalhador mesmo. O que você vai acompanhar a partir de agora é a reconstituição da noite de crimes do bando. Para roubar um carro, eles fizeram cinco vítimas. Uma delas, fatal. Às nove da noite, a quadrilha saiu daqui, no sétimo batalhão da polícia militar em Goiânia, no carro do Sargento Reis. Eles pegaram a estrada em direção a Goiás Velho. No caminho, pararam na cidade de Inhumas. Dez horas da noite. Os quatro homens param num bar e começam a beber. Falta uma hora para eles cometerem o primeiro crime. Eles já saíram com um carro cheio de escopeta, de revólver, de metralhadora, com cordas, para amarrar a Luciana, o que realmente foi feito. Onze horas da noite. Uma prostituta e o amigo dela saem da casa noturna onde trabalham para lanchar em Goiás Velho. Ao cruzar com o casal, os bandidos dizem que são da polícia e sequestram os dois. As simulações que você vai ver agora são baseadas nos depoimentos das vítimas à polícia. Depois de testemunhar encontros assassinos, a mulher e o amigo dela desapareceram. O Rio Direto não conseguiu encontrá-los para uma entrevista. A mulher é obrigada a ficar nua para satisfazer os quatro homens. Começa o estupro. Ela relata que eles tiveram a ousadia, a desfacetez de, depois de tudo isso, exigir, obrigá-la a fazer um estriptiz para que eles, portanto, apreciassem ela despir-se. A mulher e o amigo dela seguem todas as ordens da quadrilha. Eles têm medo de morrer. No meio do mapa, o amigo da mulher reage para não ser amarrado e enfrenta o sargento Reis. A violência só para depois que ele leva um tiro nas costas. Ferido, ele se finge de morto, mas não por muito tempo. Clésio e Edvaldo se assustam com o barulho do tiro e se preparam para fugir. A quadrilha do sargento Reis abandona a mulher amarrada e o amigo dela ferido. Mesmo ferido com um tiro, o amigo da mulher conseguiu chegar até a estrada e pedir ajuda. A polícia foi avisada. Enquanto isso, o sargento Reis e os outros homens cometiam novos crimes. Eles continuaram nessa mesma estrada, onde encontraram as outras vítimas, que voltaram então de um leilão de gado. Em instante. Três fazendeiros vão cruzar com os policiais criminosos. Três homens voltam para casa depois de um dia de trabalho. Um deles é o fazendeiro Jerônimo, pai de três filhos. Ele não vai sobreviver ao ataque do bando. A gente vinha indo embora. No caminho, novamente, a gente parou nesse entroncamento. Jerônimo e o primo dele, Ulisses, criavam gado para abate. Estavam acompanhados do primo Danilo. Naquela noite, eles cruzaram com o carro do sargento Reis e viraram alvo dos bandidos. Depois de uns cinco minutos que nós saímos, eu percebi um carro, um Voyage branco, que passou até em alta velocidade, passou muito rápido. E percebi que as pessoas que estavam no carro olharam para trás. Esse carro estava numa baixada, zigue-zagueando, em baixa velocidade. Eu desconfiei daquilo, achei estranho, e falei para o Jerônimo, para ele passar. A caminhonete de Jerônimo é o carro que os criminosos procuram. Mais uma vez, eles param as vítimas e dizem que são da polícia. Em nenhum momento, achamos que era polícia mesmo, porque eles já começaram a atirar. A polícia não vai falar que a polícia ia atirar em você andando de carro. A gente foi entrando no mato, andando uns 300, 400 metros para dentro do mato. Para roubar os carros dos fazendeiros, o bando decide cometer um assassinato. Clésio dá o primeiro tiro em Jerônimo, pai de três filhos. Ele morre na hora. Ele engatilhou a escopeta, encostou na nuca do Jerônimo e atirou, sem falar nada. Todos os três acordavam, às vezes à noite estava chorando no quarto. E um dia ele falou, filho, mas as pessoas morrem, né? Tá, mãe, morrer tudo bem, mas por que ele não morreu de acidente, doente, matado, mãe? Com um tiro na cabeça, né? E você não tem o que falar. Realmente você não tem ele. Ele foi executado, né? Com medo de ser a vítima seguinte, Ulisses aproveita uma distração dos criminosos e foge. Ulisses leva um tiro nas costas. É violentamente espancado. Mesmo assim ainda consegue correr. Para o assassino, ele não vai conseguir sobreviver. Corri aí uns 60 metros e muito cansado, muito tonto. Vi uma moita e deitei na moita e fiquei lá escutando. Quando eu deitei na moita, escutei, escutei realmente o outro comparsa, deve ser o Edivaldo, chegar e escutei uma parte do diálogo deles. Assim, foi... Ele tá vivo? Não, ele tá cego, ele vai morrer. Chega a hora de Danilo, primo dos fazendeiros. Pensei em fugir, mas ele não tirou o revólver da minha cabeça nem um minuto. Então, aí você meio que acostuma com a ideia e acaba ficando quieto, né? Os bandidos se desentendem, mas um deles quer ver todas as testemunhas do roubo do carro mortas. Enquanto isso, sem saber que os criminosos ainda estão por perto, a mulher vítima do estupro consegue chegar até a estrada. Uma hora da madrugada, o bandido completa a chacina. São três tiros em Danilo. O assassino acredita que não existem mais testemunhas do crime, mas ele está errado. Em uma hora e meia de ação, o bando do sargento Reis atirou em quatro pessoas, estuprou uma mulher, violentou um homem e fugiu. Tudo para roubar um carro. Mas a noite ainda não tinha terminado. E uma inacreditável coincidência ainda iria acontecer. Ao chegar à estrada, a mulher acredita que está salva. Ela consegue pedir ajuda. Dentro do carro roubado, os três bandidos. Vítima e criminosos estão mais uma vez frente a frente. Achando que estava sendo socorrida, que passou para a cabine da caminhonete, é que ela reconheceu que estava novamente nas mãos daqueles que haviam feito o que já foi relatado. Enquanto isso, no meio do mato, as vítimas lutavam para sobreviver. E aí eu fiquei, acho que por uns 15, 20 minutos, esperando e nada acontecia. Aí eu peguei, consegui me levantar, fui até a cerca, saí para a estrada. Aconteceu isso meia-noite, eu fui socorrido quatro e meia da manhã, uns sete quilômetros depois. Atingido por três tiros, Danilo não consegue enxergar com o olho esquerdo. Com muito esforço, Danilo consegue socorro. A única preocupação que eu tinha, aí passou, não parou de ser comigo. Era com o meu filho, porque eu achava que eu estava no meio do mato, eu tinha medo de morrer ali. Não era mais medo de morrer, eu tinha medo de morrer e ninguém me achar mais, sabe? E assim, meu filho não ia saber que eu estava morto, nem os filhos do Jerônimo não iam saber que ele estava morto. Danilo avisou à polícia que os dois primos tinham sido atacados e estavam desaparecidos no meio do matagal. Eu ter ficado desmaiado aí umas três horas, porque quando eu acordei, eu percebi que estava amanhecendo. Aí me orientei e saí, consegui sair, eu não estava longe do asfalto não. A polícia encontra Ulisses ferido na estrada. Antes de ir para o hospital, ele diz aos policiais onde está o corpo do irmão Jerônimo. Eu pensei na minha sorte de estar vivo e na amargura de ter perdido um irmão. Dói é que ele era uma pessoa que gostava muito da vida. Ele era alegre. Ele era uma pessoa generosa. Uma pessoa bonita por dentro. Generosa, simples. Muito bom pai. Com aquelas mãos grandes que ele tinha, calejadas. Não lida com o gato. Os bandidos abandonaram a prostituta no meio do caminho e se separaram. Eles tentaram vender o carro, mas não conseguiram por causa dos buracos de bala. Resolveram então incendiar a caminhonete. A noite de crimes do bando do sargento Reis quase ficou impune. Mas uma nova coincidência fez uma das vítimas cruzar pela terceira vez com os criminosos. Noite do crime. Nove e meia. Um churrasco acontece em frente à casa onde a mulher vítima de estupro está escondida. Entre os convidados, ela reconhece dois bandidos. O sargento Reis e Clésio. A maior dificuldade na identificação do sargento Reis e de Clésio é que eles estavam presos no quartel da PM. Eles nunca poderiam ter saído para cometer um crime. O jardineiro Edivaldo foi condenado por roubo. A justiça entendeu que ele não participou dos outros crimes. O soldado Valmiro foi preso, mas fugiu. Clésio e o sargento Reis também fugiram. Agora preste atenção no que o ex-comandante do batalhão tem a dizer sobre as fugas. Foi aberto algum inquérito policial militar para investigar isso? Eles terem saído, mesmo presos terem saído e cometido esse crime? Foi. Está em... Está na auditoria. Foi feito um procedimento à época. Qual foi o resultado? Olha, eu acho que faltou a audiência ainda e eu não vi falar se teve qual o resultado. Está estagnado lá, certamente. Faltando algum testemunho, alguma coisa. Porque não apareceu essa pessoa, apareceu a vida. Eram mais de dez presos. Eu não tinha conhecimento da vida de nenhum. Até porque os presos que lá ficavam não eram de demonstração de querer fugir. Com a experiência que o senhor tem de batalhão, o senhor não acha que houve negligência com essas quatro pessoas que estavam no batalhão? Lá era um depósito de presos. Não sei se, no caso, a nossa atividade de polícia militar lá não é incompatível para ser preso, para ter qualquer pessoa encarcerada. A nossa atividade é a atividade de fim de polícia militar. Então, sobre presos, não sei se teve. É meio complicado você saber, né? Que quem está a partir da proteção é o que vai e mata, né? Mata um pai de família que deixa três crianças aí. E isso é meio revoltante você saber que um policial, né? Está preso dentro de um quartel da polícia, está na rua, né? Fazendo esse tipo de coisa. Ele foi ao meu quarto à noite e foi se despedir de mim. Ele me deu um abraço tão diferente. Um abraço prolongado. Eu notei, sabe? E eu acho que as pessoas, as pessoas presentem alguma coisa, só que elas não têm consciência, né? Foi a última vez que eu ouvi. Eu sou capaz de perdoar até o assassino, mas eu não perdoo essas pessoas esclarecidas, incumbidas da ordem, da justiça, das comunidades, né? Serem omissas. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão do sargento aparecido Francisco dos Reis, 32 anos, Glésio Eterno Camilo Soares, 28 anos, que não tem dois dedos na mão direita, e Valmiro Batista de Almeida, 42 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547 9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.